Oi pessoal, seja muito bem-vindos ao canal Costurecia com Mari, eu sou Maritânia Souza e hoje eu trouxe esse lindo macacãozinho, ele é muito fácil, rápido de fazer pra você fazer aí num passo de mágica, tá bom? Mas antes eu quero te dizer, seja bem-vindo aqui, se você ainda não é inscrito aproveita pra se inscrever e ativar também o sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos que eu sempre estou postando por aqui, tá bom? Então a gente já vai o nosso passo a passo Se você tiver o desejo de aprender a modelar, cortar e costurar, eu te convido a assistir o meu mini curso É totalmente gratuito, se você quiser aprender modelagem, corte e costura, me chama lá no WhatsApp O link do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição desse vídeo, aqui abaixo desse vídeo Eu também vou colocar no comentário fixado, caso você queira aprender, tá bom? Lá eu ensino modelagem, corte e costura Dentro das minhas aulas ali, esse mini curso é um pouco do que eu ensino, sabe? Que é modelagem, modelar, você aprender a modelar do zero, cortar e costurar, né? Ali também eu te dou algumas dicas importantes, inclusive tabela de medidas Caso você não queira tirar as suas medidas, você pode usar a tabela de medidas, tá bom? Então é só me chamar que eu vou estar te dando Como eu tô com alta demanda, pode ser que eu não atenda no momento Também esses dias de festa, tá sendo bem corrido Mas assim, pode ficar tranquilo que eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Eu sempre atendo e sempre vou estar entregando ali o mini curso Pra quem ainda não recebeu o mini curso, tá? E se você já recebeu o mini curso, comenta aqui se você gostou das aulas Se você assistiu direitinho, se aprendeu Porque vai ser muito bom saber se você realmente aprendeu Aí um pouco com as aulas do mini curso Modelar, cortar, costurar Então, agora vamos lá o nosso passo a passo, né? Já vai deixando seu like aí pra não esquecer E vamos ver como é que vai ficar o nosso macacãozinho Então vamos lá O nosso macaquinho Bom, eu estou usando aqui uma viscose sarjada Eu dobrei duas vezes, tá? Eu tenho aqui um metro de viscose Porém, se você for plus size, você vai precisar de dois metros, tá? E estando dobrado assim duas vezes Você vai pegar a sua blusinha de molde E o seu shortinho que você gosta de usar como molde Se você quiser colocar um zíper no meio das costas Você pode colocar Mas como ele é soltinho, não vejo necessidade, tá? Então você vai pegar o meio da sua blusa Ou seja, a cintura da sua blusa Veja a cintura certinho pra não ficar apertado E vai dobrar aqui bem na cintura Dessa forma aqui Aqui, você vai dobrar onde que dá mais ou menos Deixando os quatro dedos de distância do seu ombro, tá? Aqui, ele já vai sair frente e costas Porém, eu tenho que ver o meu gancho, tá? Então tem que deixar uma distância maior Porque o gancho das costas, ele é diferente da parte da frente Depois de posicionado certinho Aqui eu já tenho minha cintura Ele não vai ficar apertado Tudo certinho É hora de cortar Você vai deixar uma pequena margem aqui No meio da frente Ou no meio das costas Pra que você possa estar costurando, tá bom? Nunca esquece que tem que deixar a margem de costura E vai deixar ele bem folgadinho E vai deixar ele bem folgadinho Bom, essa parte que eu cortei o gancho O gancho mais um pouquinho É a parte da frente Que o gancho da frente, ele é mais curtinho do que o das costas Esse outro que eu deixei com o gancho maior Vai ficar pra parte das costas, tá? Agora a gente vai precisar de alças pra colocar E revel, pra encaixar aqui Ok? Então, a alça Você pode, por exemplo, pegar um pedaço como esse aqui Na verdade, você vai precisar de quatro pedaços Você vai precisar amarrar a alça nos dois ombros Por isso você vai precisar de quatro pedaços Então, você pode fazer isso aqui E aí Então, você vai precisar de quatro pedaços Agora que a gente cortou o nosso viés Esse viés é pra gente colocar nas cavas, tá bom? E no decote Então, bora lá pra costura Se você quiser também Pode fazer uma faixa pra amarrar na cintura Pra deixar ele mais acinturado Aí aqui na faixa, na ponta Você corta na diagonal Dessa forma Pra que você tenha uma ponta aí na sua faixa Essa faixa aqui Ela tem dobrada Cinco centímetros Mas se você abrir Ela vai estar com dez Ok? Então, vai servir pra amarrar na cintura Porque depois a gente vai costurar ela fechada, né? Então, ela vai ficar com cinco centímetros Então, bora costura Bom, a primeira coisa que você vai fazer É colocar o revel Eu vou colocar o revel Começando a colocar pelo meu lado direito Avesso E depois eu coloco pelo lado direito Eu vou separar as partes frente e costa Pra mim não misturar E saber o que é frente e o que é costa Depois você pode estar colocando uma etiquetinha aí Na parte das costas Pra você identificar Ok? Apesar que a parte da frente O gancho é um pouco mais curto Mas mesmo assim é importante Então, eu vou colocar o revel Aqui no meu decote E na minha cava Antes mesmo de eu fazer A minha costura Tá bom? Aí depois a gente faz a costura E encaixa as alças Inicie pelo lado avesso Costure Deixando um pezinho de máquina Depois você vira ele Pro lado direito, tá? E outra coisa Você dá uma leve puxadinha No seu viés Pra que ele não fique embabadando E ele fique certinho Então você dá uma leve puxadinha Pra ele ficar bem firme Então, bora costurar E aí Tchau, tchau. 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 Agora a gente vai fazer as alcinhas. Pra as alcinhas, você vai cortar assim, vai dobrar, tá? Dessa forma aqui, ó. E cortar só a pontinha. Nessa forma aqui em diagonal. Vai ficar assim. Pronto. Aí a gente vai costurar ela, desavessar e daí a gente encaixa essa parte aqui dentro, tá bom? Que é a parte da alcinha. Aí depois a gente fecha o meio e a gente faz as bainhas. Fecha a frente, fecha as costas e faz a bainha. E também a gente costura essa faixa pra colocar na cintura, que é opcional. Se você não quiser, não precisa, tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 Tudo que você fechou o meio, aí você vai posicionar a parte da frente sobre a parte das costas, direito com direito e vai costurar as laterais. Se você tiver overlock, você pode passar na overlock. Se não tiver, você passa no zig-zag, tá? Essa máquina aqui eu tô usando só a parte reta. É uma máquina industrial, mas você pode utilizar a sua máquina que você tem em casa, ok? E agora a gente vai fechar as laterais. Aí depois a gente fecha o fundo e faz a bainha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Bom, esse é o resultado do nosso macaquinho. Eu espero que você tenha gostado. Ó, ele ficou soltinho, mas ele fica assim. Ó que lindo, que elegante que ele fica. Então eu espero que você tenha gostado. Faça o seu e me marque lá no meu Instagram e mostre lá como que ficou o seu, tá bom? Tchau, tchau. Que bom que você ficou até aqui. Muito obrigada. Você que se inscreveu, obrigada pela sua inscrição. E se você ainda não é inscrito, já sabe, já aproveita pra se inscrever, tá? Já tá no finalzinho do vídeo. Mas eu vou deixar uma outra aula aqui pra você assistir aqui do canal. E olha, aqui na descrição vai estar o link que vai pro meu WhatsApp. Lá você pode me pedir o mini curso, tá bom? E por lá eu te dou as aulas de modelagem, corte e costura. Também a tabela de medidas. E pra você, eu quero desejar boas festas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tudo de bom. E que seja um ano de 2024. Um ano repleto de alegrias, de paz, de amor. Tudo de bom nas nossas vidas, né? Então comenta aqui o que você achou. Se você gostou do nosso macaquinho. E fica com Deus. E até a próxima aula. Vou deixar essa outra aqui, caso você queira assistir. E até a próxima aula. Tchau!